Eu vou mostrar pra vocês 10 skins que ficaram mais bonitas no CS2, sim, skins que no CSGO não eram tão interessantes assim, seus modelos eram um pouco mais feios, digamos assim, e agora o modelo do CS2 tá bem melhor. Algumas dessas skins já estão bonitas desde o início da beta do CS2 e outras ficaram bonitas recentemente com os últimos updates da beta do CS2. E antes de qualquer coisa, eu queria dizer pra vocês tomarem cuidado com investimentos nessas skins, principalmente as últimas, porque elas foram mudadas recentemente, ficaram mais belas durante os últimos dias. Já as primeiras skins que eu vou mostrar, e vamos começar pela Aug Carved Jade, elas estão bonitas desde o início dessa beta fechada do CS2, cara, na moral. Essa skin aqui, eu já falei antes aqui no canal, tá sensacional, ela tá valorizando bastante, se a gente compara a versão dela no CSGO com ela agora no CS2, dá pra entender o porquê dessa valorização em recente. A skin tá mais viva, mais brilhante, tá mais bonita. No geral, as skins que têm esse efeito Emerald, né, ou Safira, elas estão bem mais legais no CS2. E aparentemente, ela tá pra ficar, tá? A Valve não mexeu nessa skin desde o início da beta do CS2, então eu acho que realmente era intencional que ela ficasse mais bela. E seguindo a mesma linha de pensamento desde o início da beta do CS2, essa M4-1S Blue Phosphor tá sendo um investimento fantástico. Muitas vezes vocês já pediram pra eu colocar ela no meu kit de skins azuis, né, no meu inventário e substituir a minha atual M4-1S do VSM, né, Print Stream. E eu realmente pretendo emprestar pra ele pra jogar campeonato, já conversei com ele algumas vezes. E eu acho que eu conseguiria rapidamente substituir essa M4 Print Stream, sem ficar com dó, pela M4 Blue Phosphor. A M4 Blue Phosphor. A M4 Blue Phosphor. Se a gente compara realmente a versão da M4 Blue Phosphor no CSGO, pra M4 Blue Phosphor no CS2, é nítido que ela tá mais brilhante, com uma cor mais interessante e mais semelhante a facas safiras do que ela era no CSGO, tá? Realmente, tipo assim, a finalização dessa skin aqui no CS2 ficou muito mais bonita, ela ficou um pouco mais rara, parece, né, ao você olhar assim. Ela parece um pouco mais uma joia do que ela parecia no CSGO. Ela era um pouco opaca, digamos assim, e faltava um pouquinho de saturação, a cor agora tá um pouco mais vibrante. E essa skin tá valorizando muito, ela já tá custando na casa aí de quase 5 mil reais em Factory New. Podia ter pagado bem antes do CS2 ser lançado, ou no comecinho da beta. Agora eu fico com um pouco de dó de gastar tudo isso no M4. Mas, se vocês acham que eu devo colocar essa daqui no meu inventário azul, na moral, deixa um comentário aí embaixo que eu tô seriamente pensando em comprar uma dessa antes do jogo ser lançado aí na sua versão final. Olha, a Scout Acid Fade, a gente achou aí no começo da beta que era um bug, o scope dela tá verde, mas aparentemente não é. Porque outras skins, principalmente algumas Alps, estavam com o scope também de uma cor diferente e a Valve removeu, né, consertou. Mas a Scout Acid Fade continua bela desse jeito e ela é uma skin muito barata, tá? Mesmo em Factory New você consegue comprar ela por um precinho minúsculo. Se a gente compara essa skin do CSGO pro CS2, aqui é da água pro vinho, realmente, tá? Ela tá muito mais bonita, muito mais verde, muito mais brilhante, a cor realmente mais vibrante, uma saturação aumentada. Tá um pouco mais colorida no geral e o scope não tem nem o que falar. Você coloca lado a lado, a Scout Acid Fade antes e depois. Meu amigo, totalmente diferente. Essa daqui, pra quem tem um inventário verde, não pode faltar na coleção. Tem uma skin de MAC 10 que eu recentemente prestei atenção nela. É uma skin bem baratinha que é a Lápis Gator. E, ó, na moral, ela tá muito melhor no CS2. Segue a mesma pegada daquela M4 Blue Fosfor, tá um azul mais vivo, um azul mais bonito. E, de acordo com a iluminação ali, ela fica até um pouco mais clara, né? Um azul um pouquinho mais claro que dá uma sensação legal pra MAC 10. Eu tô até pensando em colocar ela no meu inventário e substituir a minha MAC 10 discoteca. Apesar de eu gostar bastante dessa MAC 10zinha minha aqui, eu acho que a Lápis Gator até que ia combinar um pouquinho mais com o meu inventário. E uma skin que melhorou recentemente é essa M4 A1S Moss Quartz. Mas, mano, isso daqui tá completamente diferente do CSGO. Ela era bem escura. O verde não era tão vibrante. E essa skin tá valorizando muito, tá? Eu chequei aí nos últimos dias, subiu bastante de preço. Eu acho que ela deve ficar assim desse jeito. Ela foi melhorada aí nessas recentes atualizações do CS2 que mexeram em muitas skins anodizadas. Mas eu acho que essa M4 Moss Quartz segue a mesma pegada lá da Blue Fosfor, da Alge Jade, da Scout Acid Fade. Ela realmente deve estar aqui pra ficar. E também encaixa muito no inventário verde. Cara, todas as skins verdes do CS2 parece que melhoraram. Que absurdo. E tem uma skin que tá dando o que falar. Muitos boatos na internet de que essa skin aqui é uma boa para se investir a longo prazo. Que seria, tipo assim, uma hal budget, né? Uma hal baratinha. Que é a M4 A4 Radiation Hazard. Não tão baratinha assim, na realidade. Porque ela vem subindo muito de preço. Já tá custando alguns milhares de reais na sua versão Factor New. Mas, de qualquer forma, eu queria mostrar o antes e depois dessa M4 A4 aqui. E realmente mudou bastante, cara. A Valve realmente se esforçou aqui pra essa skin ficar mais bela no CS2. E olha, se você tem o inventário laranja, o inventário vermelho. Eu diria que essa daqui é uma das melhores escolhas de M4 A4. Até porque ela custa uma fração do preço de uma hal. E tá muito bela também. Com stickers, ela fica sensacional. Eu gostei muito desse craft de M4 A4 Radiation Hazard. Com quatro Battles Card holográficos. Acho que combinou demais com essa skin. E realmente fica uma coisa de outro mundo, mano. Outro patamar, o CS2. E eu recentemente descobri outra skinzinha de Scout baratinha. Que ficou mais bonita. Que é a Scout Headstone. Na moral, ela no CSGO era um pouco cansada, digamos assim. Agora no CS2 tá com cores mais vivas. Então, a mesma pegada aí da M4 Radiation Hazard. Se você tem o inventário laranja, o inventário vermelho. Essa Scout combina bem. E tá muito bonita agora, cara. Gostei muito dela. O antes e depois dessa UMP Indigo. Que é uma UMP bem baratinha também. Vai impressionar muita gente. Tipo assim, mudou bastante. É uma skin que ela tá com uma saturação melhor. Ela tá um pouquinho mais clara. Ela tá realmente bem mais bonita. Essa UMPzinha aqui no CSGO, ela era bem cansada. Ela era meio triste. Agora, se você coloca lado a lado. Essa UMP do CSGO com a UMP no CS2. A mesma skin, mano. Tá muito melhor no CS2. A Valve tá fazendo um bom trabalho em várias skins. Algumas facas, eles tão errando um pouco. Mas eu acho que em breve, as facas Doppler vão ser consertadas. E uma skin que desde o início do CS2 tá impressionando muito. É a Desert Eagle Emerald Irmungandr. Cara, essa skin aqui, já havia boatos desde antes do CS2 ser lançado. Que na Source 2 ela ia ficar mais bela. Eu acho que ainda não é a versão final dela. Acho que ela pode ficar um pouquinho melhor ainda. Mas na moral, é uma Diggle sensacional. E é com certeza um bom investimento a longo prazo. Ainda mais sabendo que ela pode ser colocada num contrato de troca. Por uma Negev Mjolnir. Que depois pode ser colocada num contrato de troca. Para a AWP mais bela do CS2. A AWP Gangner. Então o fato da Desert Eagle Irmungandr fazer parte da coleção da AWP Gangner. Pode ser um investimento bacana a longo prazo. E bom, tem uma skinzinha que a Valve mexeu. Que eu gostei muito dessa mudança. E realmente tá aqui pra ficar. Que é a AWP Safari Mesh. Esse novo scope da Safari Mesh no CS2 tá bem melhor do que o scope do CSGO. E aparentemente não foi um bug. Realmente foi intencional da Valve. Trazer a skin, a camuflagem Safari Mesh. Também para o scope dessa AWP que antes era bem cansado. Era um scope sem cor. Aquela cor cinza padrão da maioria das AWPs do CS. E essa daqui eu acho que é pra ficar sim. Eu acho que é um bom investimento barato. Se você quer ter uma AWP legal aí no seu inventário. Que tá, digamos que, renovada no CS2. Eu já comentei com vocês algumas vezes aqui. Que a AWP Sun Léo e algumas outras AWPs. Aparentemente estavam bugadas no começo da beta. E a Valve acabou consertando. Antes o scopezinho dessa AWP aqui. Tava totalmente azul. E aí foi revertido. A mesma coisa tinha acontecido com o scope dessa AWP efervescente. Que tava completamente vermelho. E agora voltou ao normal, né? Infelizmente. Junto com a correção lá da AWP Sun Léo. Então assim, algumas skins a gente tem que ficar um pouco com cuidado. Um pé atrás, digamos assim. Porque às vezes a Valve realmente erra. Mas quando eles erram, geralmente eles consertam rápido. Mesma exata coisa aconteceu com a AWP Pink DD Pet. Que ficou ali durante um tempo do começo da beta com o scope rosa. E agora tá com o scope sem cor de novo. Mas essas 10 skins que eu mostrei pra vocês. Acredito que vão ficar do jeito que estão. Se mudar em algum momento. Eu faço um aviso aqui em algum vídeo do canal. Pra vocês ficarem sabendo. Mas é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa um like aí pra me ajudar. Um abraço. Falou.